Olá pessoal, eu sou a Aline Voros, aqui da Loja Alta Montanha, estou aqui para apresentar mais um Novidades da Semana. Essa semana a gente vai começar apresentando uma novidade da Nautica, sempre disposta a facilitar muitas aventuras. Ela trouxe o canivete Swish, que é um canivete com um tamanho muito bom de 20 cm aproximadamente, lâmina de aço inoxidável, abertura automática, super leve, prático e muito bom para suas aventuras, para usar para o pessoal que gosta de pesca, de atividades náuticas, para acampar, para escalar, para qualquer aventura outdoor que talvez você possa precisar de algo cortante, é o canivete Swish da Nautica. Se você quiser saber mais, tem a descrição aqui embaixo do vídeo. Chegou também os tênis, uma versão mais legal do Supercross da Salomon, que é o Super Blast. Tem feminino e masculino, feminino e masculino. Esse tênis é super legal porque ele veio com um solado diferente, com amortecimento mais confortável que a versão anterior. Qualidade da Salomon para quem já conhece, para quem não conhece, vale a pena conferir. E principalmente o solado de contra-grip, que é super aderente, tem as travas altas para terreno úmido, para terreno seco, estrada de chão, às vezes um pouco de lama e tal. Então esse solado com essas travas altas permite que você consiga caminhar com conforto e segurança, que é fundamental. Outra coisa que facilita muito e te dar segurança é o sistema Quick Lace, que é aquele cadarço de Kevlar, que você só puxa e regula na trava e ele vai deixar justo de acordo com o formato do seu pé. Então este é o Supercross Blast da Salomon, feminino e masculino. Mais detalhes na descrição do produto. Ainda falando de Salomon, chegou um moletom super legal e lindo, que é o Graphic Hood, que é um moletom, olha gente que lindo, estampado, com capuz e com o bolso canguru, depois vai ter mais detalhes. Super leve, confortável e quentinho, principalmente para o pessoal que faz atividade física ao ar livre. Então bota o moletom e ainda fica no estilo, aproveitando que é verão, estampas coloridas e pode ser um bom presente de Natal, não é mesmo? Chegou também um produto inovador. Muita gente queria, muita gente procurava. Atenção ao pessoal high-tech que gosta de estar conectado 100%, sem perder a bateria da máquina, do celular, das lanternas. É o carregador portátil, que você simplesmente pendura na mochila ou na sua barraca. É o carregador PV Lite da SunPower, um carregador muito leve, pequeno. Ele tem uma potência de 20 watts, tem mais detalhes na descrição do produto. E ele vai servir aí para alimentar seus aparelhos eletrônicos durante a sua caminhada, sua atividade. Ele pode ser muito útil para você que vai fazer uma travessia de vários dias, para você que vai viajar e não tem certeza se você terá ambientes com acesso à energia, entre outras atividades. Então é o carregador portátil PV Lite aqui na loja Alta Montanha, para você não perder energia. E por fim, chegou a bota da The North Face, versão número 4 da Ultra Fast Pack. Feminina e masculina, mais leve, super confortável, solado vibran, aquele padrão de aderência que quem não conhece, experimenta, quem já conhece, é fã. E dessa vez, a membrana impermeável dela é a Future Light, que é uma membrana que a própria North Face está aderindo aos seus produtos, inclusive em algumas jaquetas anorax que a gente tem disponível na loja. As novidades da North Face estão utilizando a Future Light como membrana impermeável. feminina, masculina, opções e cores, clica lá no link que tem as opções para você escolher a sua. Essas foram as novidades dessa semana. Se inscreve no canal, dá seu joinha, faz seu comentário, tira suas dúvidas e semana que vem tem mais! Legendas por TIAGO ANDERSON